Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, é preciso que se esclareça as coisas para que quem vai votar tenha conhecimento do que está votando e não fique apenas com medo, porque esse ou aquele comentário da imprensa induz aos deputados a terem que seguir o que eles pensam e não o que é a necessidade da casa. E alguns deputados até às vezes ficam querendo votar com a imprensa e não votar realmente com o projeto. E nós temos que ter aqui disponibilidade e coragem de enfrentar publicamente, através da imprensa, através da televisão, o que nós queremos e mostrar que nós não somos aqui tolos de não assumir aquilo que nós queremos e que nós podemos apresentar justificativo. Qual é o problema da casa funcionar? É que ela precisa ter estrutura para prestar serviço público. E nós temos aqui que esclarecer e enaltecer o que a Assembleia tem feito em favor do Espírito Santo e em favor do cidadão. Eu citei agora mesmo aqui que nós conseguimos, nós conseguimos, os deputados estaduais do Espírito Santo, conseguiu, no Brasil, é o primeiro Estado, ceifar uma cobrança exagerada que existia aqui no Espírito Santo, que existe no Brasil, de pátios cobrando um ano, dois anos, três anos do cidadão para poder, quando o seu carro está apreendido. E nós conseguimos, através da pressão que a Assembleia fez, limitar isso ao máximo de 90 dias. Agora, como que funciona a casa se não tiver estrutura para funcionar? Aí existem deputados que dizem que precisa diminuir o número de CPI. Eu não vou discordar, mas acho risível, porque nós temos que ter, é poder de fiscalizar, porque essa é a nossa função, é uma da nossa função. E quem tem que estar preocupado com o número de CPI é o Executivo, não é o Legislativo. O Legislativo tem que estar aqui votando aqui, CPI limitada, para poder fazer o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, entender que nós estamos atentos na apuração das questões. Agora, vamos estabelecer que fique só as cinco CPI que a imprensa quer. Porque a imprensa também não quer que fiscalize ninguém. Então, fica assim com o CPI. Agora, a casa não funciona só através de CPI. Nós temos aqui, se não me falha a memória, cinco ou seis comissões especiais. E os deputados têm necessidade de criar essas comissões especiais para poder, no mínimo, inibir ações contra o consumidor e contra a população. E nós estamos vendo no Brasil que, se nós não tivermos, se o Parlamento não estiver enfrentando esse problema e expondo publicamente esses problemas que acontecem contra a população, as coisas ficam como se nada estivesse acontecendo e cada pessoa pagando. Cada dia se cria mais uma taxa, se cria mais uma imposição contra o consumidor. E o Parlamento só tem essa forma, que é fazer comissão especial, que é fazer comissão de inquérito para trazer aqui na Assembleia as pessoas que estão fazendo esse roubo contra a população. Vocês não têm ideia de como que movimenta o Estado do Espírito Santo e até o Brasil quando você fala que vai trazer aqui o presidente ou o diretor de uma empresa como a Petrobras, como a Samarco, como a Vale. Tem gente do mundo inteiro que interfere aqui. Não, não faz isso. Isso humilha a empresa, isso humilha o diretor. Nós não podemos abrir mão disso. Tem que fazer sentar aqui. Tem que vir aqui explicar por que joga poeira na cara de todo mundo. Tem que vir aqui explicar por que não recolhe ICMS. Tem que vir aqui explicar por que pega dinheiro do Banco Público e não gera os empregos comprometidos no contrato de empréstimo. E a única forma que o Parlamento tem é ter todas as suas comissões, todas as suas possibilidades de mostrar para a imprensa principalmente. Coitado da imprensa caprichável, se não tiver a Assembleia fazendo CPI, ela vai viver de quê? Qual o noticiário que vai ser plantado da Assembleia? É dizer que o deputado visitou a base, que o deputado mudou de terno, que o deputado mudou de gravata? É esse que é o assunto que é interessante para o nosso Espírito Santo? Não, a CPI, as comissões especiais têm que existir na força da sua necessidade. E nós precisamos, sim, deputado Magés, criar esses cargos. Porque o mais comum aqui na casa é você querer trabalhar e não ter disponibilidade de pessoa. Não se coloca aqui que é necessário e a mesa está estudando isso, a mesa tem apenas seis meios de funcionamento, estudando, sim, chamar os concursados. para poder efetivamente preencher a necessidade da casa em ações, em funções permanentes. Mas isso depende do estudo que nós estamos fazendo para que não se faça aquele erro que se fez no passado. Chamar muita gente para um setor que não precisa e não chamar para o outro. Então, quero aqui defender que a casa deve manter a sua posição de assumir perante quem quer que seja publicamente a sua necessidade. E os cargos criados aqui estão dentro do orçamento da Assembleia. A Assembleia vai devolver dinheiro de novo e ela não está presa a esse tipo de crítica porque nós aqui já aprovamos do Executivo e o Executivo está reclamando de dificuldade, mas aprovou aqui uma série tranca, um monte de cargos, aprovou aqui um monte de cargos para ser justos. Então, por que só a Assembleia que não pode trabalhar? Todo mundo quer que os outros órgãos trabalhem e que a Assembleia não trabalhe.